Fala galera, sejam bem-vindos a hora de ter jus, está começando mais um episódio e hoje o nosso convidado especial são os destaques do informativo 1069 do STF, mas antes de começarmos não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, se inscrever nas nossas outras plataformas como Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor by Spotify. Galera, vamos lá? Direito Constitucional. Ordem Social, Educação Básica. Educação Infantil. Dever estatal de garantir o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. Recurso Extraordinário, 1.081.000 466, de Santa Catarina. E o tema da repercussão geral é 548. A tese fixada. A educação básica em todas as suas fases, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5 anos. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Resumo. O Estado tem o dever constitucional de assegurar às crianças entre 0 e 5 anos de idade o atendimento em creche e pré-escola. Direito constitucional, ordem social, educação, vagas. Reserva de vagas para irmãos na mesma escola. A DI nº 7149 do Rio de Janeiro. É constitucional lei estadual de iniciativa parlamentar que determina a reserva de vagas no mesmo estabelecimento de ensino para irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo escolar, pois disciplina a medida que visa consolidar políticas públicas de acesso ao sistema educacional e do maior convívio familiar possível. Direito constitucional, poder judiciário. Estatuto da magistratura. Tempo de serviço como critério de desempate para promoção na carreira da magistratura. A DI 6.772 de Alagoas. É inconstitucional por disciplinar matéria concernente ao Estatuto da magistratura, norma estadual que prevê a adoção do maior tempo de serviço público como critério de desempate para promoção de magistrados. Direito constitucional, repartição de competências, material bélico, porte de armas de fogo, presunção do risco da atividade e efetiva necessidade mediante lei estadual. A DI nº 7188 do Acre e A DI nº 7189 do Amazonas. É inconstitucional por violar competência da União para legislar sobre materiais bélicos, norma estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas e ao vigilante de empresa de segurança privada. Direito administrativo. Registro e porte de arma de fogo. Direito constitucional. Hermenêutica constitucional. Flexibilização da aquisição de armas de fogo por meio de decreto presidencial. A DI nº 6.119 do Distrito Federal, a DI nº 6.139 do Distrito Federal e a DI nº 6.466 do Distrito Federal. A flexibilização, via decreto presidencial, dos critérios e requisitos para a aquisição de armas de fogo prejudica a fiscalização do poder público, além de violar a competência legislativa em sentido estrito para a normalização das hipóteses legais quanto à sua efetiva necessidade. Direito financeiro. Autonomia orçamentária e financeira. Direito constitucional. Ministério Público. Lei de diretrizes orçamentares. Autonomia do Ministério Público Estadual. A DI nº 7.073 do Ceará. Tese fixada. É incondicional a limitação de despesas da folha complementar do Ministério Público Estadual do Estado do Ceará, em percentual da despesa anual da folha normal de pagamento, sem a devida participação efetiva do órgão financeiramente autônomo no ato de estipulação em conjunto dessa limitação na Lei de Diretrizes Orçamentares. Resumo. É indispensável a efetiva participação do Ministério Público, órgão constitucionalmente autônomo, no ciclo orçamentário, sob pena da respectiva norma incidir em inconstitucionalidade por afronta à sistemática orçamentária e financeira prevista na Constituição Federal. Artigo 127, parágrafos 3º a 6º e artigo 68, caput. Galera, chegamos ao final, bandeirada final, de mais um episódio aqui no Aneite Jusso. E hoje foi os destaques do informativo número 1069 do STF. Bem curtinho pra gente ouvir ou assistir bem rápido. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse episódio, deixa o seu like, compartilha com seus melhores amigos e até a próxima. Um forte abraço e tchau!